E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo. Você vem aqui nos comentários e faz outra pergunta para que eu possa responder na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer o seu questionamento para a próxima edição. E antes das perguntas de vocês efetivamente, só fazer uma observação de uma notícia que acabou de sair nessa tarde de quinta-feira, treinador Paulo Pessolano conseguiu o efeito suspensivo para comandar o Cruzeiro no clássico de sábado final do Campeonato Mineiro, tá? Então o Pessolano estará liberado, estará à beira do campo, vai poder comandar o nosso time, e que a gente faça uma grande partida e conquiste essa taça. Começo com a pergunta do Alexandre Morato. Se sócio-torcedor é receita, isso significa que nós, sócio-torcedores, estamos pagando para o Ronaldo não ter de pagar? Alexandre, obrigado pela pergunta. Sim, sócio-torcedor é receita para o Cruzeiro, é uma das formas de receita que qualquer clube de futebol tem. Mas obviamente não é a única receita, inclusive não é a maior. Os direitos de transmissão das competições, a verba que a TV ou os streamings pagam pela transmissão é algo muito importante, normalmente é o dinheiro mais substancial que entra no clube, tem a questão dos patrocinadores, tem sempre eventuais vendas de atletas, além, é claro, das receitas de bilheteria, que ficaram muito prejudicadas nas últimas temporadas por causa da pandemia, e agora o Cruzeiro está voltando a ter alguma arrecadação também com a venda dos ingressos, né, efetivamente no dia que a gente tem jogo lá no Mineirão. Agora, esse raciocínio que você coloca de que o torcedor pagar sócio-torcedor é uma forma do Ronaldo não investir dinheiro, sendo concretizada a compra da SAF, não faz sentido quando a gente considera um fator muito simples na história do Cruzeiro. que a gente tem essas receitas, mas a gente tem muito mais dívida. E por uma estimativa que foi feita pelo próprio Cruzeiro, a cada 10 mil sócios-torcedores, a gente consegue uma arrecadação de aproximadamente 5 milhões de reais por ano. Então, nesse momento que o Cruzeiro está aí com um pouquinho mais de 42 mil sócios-torcedores, significa que em um ano, esse dinheiro de sócio-torcedor vai representar aproximadamente 20 milhões, um pouco mais do que 20 milhões de reais. Se a gente bater a meta de 50 mil sócios que o Ronaldo colocou, serão 25 milhões de reais em um ano. A Emerson, então, significa que em dois anos a gente vai ter uma arrecadação de 50 milhões, que é o valor que o Ronaldo é obrigado a aportar na compra da SAF por causa daquele contrato que vazou? Gente, lembra da dívida. 20 milhões em um ano não paga nem os juros da dívida que o Cruzeiro tem. Porque se alguém ainda não está sabendo, o Cruzeiro deve hoje mais de um bilhão de reais. E dívida, ela não fica parada esperando o dia que você vai lá pagar, tá? A dívida a cada mês que está passando, que não é paga, ela está aumentando. Vocês querem um exemplo? Olha o caso aí do Bossante Careca, né? O jogador que foi contratado junto ao Atlético Acreano. O valor era 400 mil reais em 2017. Agora, em 2022, por causa de multas e juros, o Cruzeiro já está tendo que pagar quase 1 milhão e 200 mil reais. Quase triplicou o valor. Por quê? É juros em cima de juros. A coisa só vai aumentando. Então, gente, esse dinheiro aí, vamos supor que o Cruzeiro consiga 100 mil sócios torcedores, que seria um negócio espetacular. 50 milhões de reais por ano. Muito importante. Vai ajudar demais na reconstrução do clube. Não faz cócegas no tamanho do buraco que o Ronaldo está entrando. Porque sim, gente, as pessoas que administravam o Cruzeiro cavaram um buraco tão grande que conseguiram enfiar o clube lá, tá? Ele só não acabou aí por um milagre, por alguma explicação, sei lá, cara, de outro plano. Porque realmente, assim, o que fizeram com o Cruzeiro foi projeto de destruição. E o que o Ronaldo está fazendo agora para comprar o Cruzeiro, se o contrato for bem amarrado, né, que é uma coisa que a gente tem que falar mais uma vez, para que o clube tenha devidamente todas as garantias de que o Ronaldo vai assumir a dívida, sendo isso, gente, se o Ronaldo não aportasse dinheiro nenhum efetivamente no contrato, mas assumisse a dívida, já seria um negócio interessante para a gente. Simplesmente porque da forma que o Cruzeiro está organizado hoje, ele não tem a menor condição de arcar com as dívidas que ele mesmo fez no passado e que ele assumiu recentemente, já com essa administração. Tem notícia da semana passada que só daquele acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda, que o Cruzeiro obteve aproximadamente 150 milhões de reais de desconto, né, em dívidas tributárias, só desse acordo nós já estamos devendo várias parcelas e já passa de 5 milhões o débito, correndo o risco, inclusive, da gente perder essa renegociação que foi feita, né. Então a situação do Cruzeiro, ela é desesperadora. E nós, torcedores, vamos parar com essa mania de fazer conta de padaria? Ah, se todo torcedor der um real, a gente vai tirar o Cruzeiro do buraco? Isso não existe na vida real. E parafraseando o Rafael Pena lá do Camisa de Força, né, não existe solução simples para problema complexo. A situação do Cruzeiro, se fosse simples de resolver, qualquer Zé Bunda que entrou lá já teria resolvido, gente. E cada um que entra, por mais que fale bonito, que seja encebado, só piora as coisas. O conselho gestor conseguiu resolver alguma coisa? Não. Gerir futebol não é a mesma coisa de gerir uma empresa. É totalmente diferente. E é por isso que me parece que essa chegada do Ronaldo pode fazer tão bem pelo Cruzeiro. Não que eu acredite que a imagem dele vai necessariamente atrair muitos investidores e muita grana para o clube. Isso aí eu quero ver na prática, tá? Eu duvido um pouco desse discurso. Mas pela equipe de trabalho dele, as pessoas que vieram para trabalhar em comunicação, em diversas coisas, as informações que a gente tem, é que o pessoal é muito bom de serviço e sabe o que está fazendo. E como o próprio Gabriel Lima, que é o braço direito do Ronaldo nesse processo, já deixou bem claro, o que eles trazem para o Cruzeiro como solução não é um aporte milionário. É uma boa gestão de futebol, algo que a gente não vê aqui no futebol brasileiro. Então, se o Cruzeiro realmente conseguir fazer isso, né, acho que as coisas vão caminhar muito bem para a gente. E se o contrato de venda da SAF for bem amarrado, gente, o Ronaldo não vai ter que injetar 50 milhões, não. Ele vai ter que botar muito mais grana que isso para o Cruzeiro funcionar, porque só em dívida na FIFA, questão que já não dá para negociar muito, passa de 140 milhões de reais que a gente está devendo, né? Tem trem de Rodriguinho, tem muita coisa da época do Gilvan também. Então, é dívida para dar com pau. A situação do Cruzeiro, ela segue muito complicada. E eu espero realmente que tudo caminhe bem, que na segunda seja aprovado lá o projeto do Ronaldo, para que o Cruzeiro possa, de fato, voltar a ter um futuro minimamente que nos dê esperanças, tá? Porque se o Gordão Rui acorda aí, até o Cruzeiro tentar achar um outro investidor, se é que a gente vai achar, é complicado. E nós voltaremos a ter dias bem nebulosos, justamente no pior momento, né, que é a hora que vai começar a Série B. O Ricardo Augusto Oliveira de Souza pergunta, Queria entender qual o papel oficial da XP nesse processo de SAF. Ela foi contratada pelo Cruzeiro? Quais as bases desse contrato? Se não forem mostradas todas as propostas que foram entregues, poderemos cravar que foi tudo combinado entre Ronaldo, Sérgio e XP, para tirar o maior proveito e lucro possível, em detrimento do Cruzeiro como clube, instituição, etc. Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu, enquanto um torcedor do Cruzeiro bem calejado com tudo que a gente está vivendo nos últimos anos, não duvido em nada dessa possibilidade que você levantou na pergunta, tá? Porque simplesmente eu não consigo ter confiança no caráter de ninguém que se envolve com política de clube de futebol. Realmente eu não confio em ninguém. Mas o que eu posso te responder sobre a parte inicial da pergunta é, a XP foi contratada pelo Cruzeiro para olhar os interesses do Cruzeiro, tá? O papel da XP não é olhar os interesses do Ronaldo. Inclusive quem formalizou a proposta pelo Ronaldo foi uma outra empresa. Então nesse caso especificamente, a XP deveria, e a gente espera que tenha feito isso, né? Zelado e optado pela melhor proposta possível para o clube. Mas essas informações das outras propostas e todos os detalhes, até o momento que eu fecho esse vídeo, não tem nenhuma informação sobre isso. Talvez apareça na reunião dessa quinta-feira no Conselho. Mas esse tipo de colocação que você fez, essa inferência lógica, se não foi assim, significa necessariamente que foi um acordo entre todo mundo. Isso a gente não pode fazer por uma questão de responsabilidade, tá? A gente não pode acusar as pessoas sem ter provas. Entendo que você fez um questionamento, é uma dúvida, e tomara que essas respostas apareçam. O Paulo Dias pergunta, qual sua análise sobre as lives do Ronaldo dando informações sobre o clube jogando videogame? E você acha que ele realmente gosta do Cruzeiro, ou é uma relação 100% comercial? Porque ele nunca falou do Cruzeiro depois que saiu. Paulo, obrigado pela pergunta. Se o Ronaldo tem algum sentimento positivo pelo Cruzeiro ou não, eu não sei e acho que ninguém é capaz de saber, tá? Sentimento alheio é uma coisa que realmente é impossível a gente determinar, seja pra sim, seja pra não. Fato é, imagino que o Ronaldo tenha alguma gratidão pelo Cruzeiro? Sim, porque se não fosse ele ter jogado tanta bola no Cruzeiro, ter aparecido pro mundo aqui, a carreira dele não teria deslanchado como deslanchou. É claro que o principal responsável é o talento que ele tem, mas o Cruzeiro teve sim um papel muito importante na projeção dele enquanto atleta. Agora, se ele é grato ao clube ou não, cara, aí eu volto na questão do sentimento, né? Sentimento dos outros a gente não consegue controlar e muito menos determinar. A gente pode acreditar ou não no que eles falam, mas saber o que outra pessoa sente é impossível. Com relação a ele fazer lives jogando videogame, não vejo o menor problema, até porque ele já fazia isso muito antes de pensar ou de aparecer a possibilidade dele virar dono do clube. O que eu acho que precisa haver nessa história é um bom senso, né? Existem comunicados, coisas que ele pode falar sobre o Cruzeiro, que naturalmente cabem numa live, e existem coisas que ele deve fazer de forma mais profissional, digamos assim, de forma mais institucional pelos canais do clube. Que seja em live, né? Mas que não seja jogando videogame. Eu acho que o Ronaldo e a equipe dele vão saber gerir isso de uma forma muito tranquila, e eu, pelo menos, não me incomodo. Mas confesso pra vocês também que não assisto as lives do Ronaldo, tá? Essas aí de jogando videogame, porque eu não tenho paciência pra assistir streaming. Realmente não assisto de ninguém, inclusive, ó, bacana demais. Acho muito engraçado o Casimiro, mas também só vejo os cortes. Nunca parei pra assistir uma live na minha vida, porque realmente isso não é pra mim. O Ednei Gonçalves pergunta, o Cruzeiro safado herdou aquele contrato da Minas Arena? Ednei, obrigado pela pergunta. Não, o Cruzeiro não herda nenhum contrato com a Minas Arena, justamente porque o Cruzeiro não tem contrato com a Minas Arena desde 2019, tá? Aquele contrato que foi feito na época do Gilvan, né? Ali em 2012, que entrou em vigor em 2013, que o Cruzeiro jogou por lá, o contrato foi rescindido em 2019 pela Minas Arena, porque o Cruzeiro não estava pagando, né? Era uma dívida grande, que já foi negociada recentemente, inclusive, mas as partes não fizeram um outro acordo fechado até o momento. Tanto que, recentemente, o Cruzeiro optou por mandar algumas partidas no Independência, porque o custo de jogar no Mineirão era muito alto. Hoje, o Cruzeiro não tem um contrato de exclusividade nem com a Minas Arena, nem com a administração do Independência, tá? O que podem ser feitos são contratos eventuais para um jogo ou para um pacote de jogos, mas até o momento não está fechado. A última informação que saiu sobre isso, até o Ronaldo falou em uma live, inclusive, né? É que as partes estavam negociando, e pode ser que o Cruzeiro volte a ter um contrato mais vantajoso com a Minas Arena. Mas hoje, não tem nenhum contrato que nos obrigue a jogar no Mineirão. O César Henriques pergunta, Pessolano está indo para o terceiro mês no Cruzeiro. Analisando sua trajetória até aqui, você acha que foi uma contratação acertada? No sentido de como ele pensa uma equipe e seu jogo, ou crê que há no mercado brasileiro técnicos, mesmo que de segundo escalão, que fazem o que ele faz? César, obrigado pela pergunta. Eu acredito que exista, sim, no mercado brasileiro, treinadores capazes de fazer um trabalho tão bom como está sendo feito pelo Paulo Pessolano. Agora, o Cruzeiro conseguiria contratar esses treinadores? Eu acho que não, porque treinadores que têm mostrado um trabalho da qualidade do Pessolano custam muito caro para a realidade do Cruzeiro. E vou ficar aqui num exemplo do Rogério Senne, que acho que hoje é o técnico brasileiro mais promissor que a gente tem, em que pese o fato de que ele também tem defeitos que a gente sabe muito bem, foram demonstrados aqui no Cruzeiro, no Flamengo, no próximo São Paulo. O Rogério é chato pra caralho, ele sempre foi como jogador, ele não ia mudar agora que é técnico e está mais velho. Mas é um técnico que cabe na realidade do Cruzeiro hoje, até pelo que outros clubes podem oferecer? Não. O Cruzeiro tentou fazer na temporada passada uma aposta que eu considerei muito acertada pelo que ele tinha feito em trabalhos anteriores, que foi o Felipe Conceição. A proposta de jogo do Felipe Conceição, a ideia de intensidade, ela não é muito diferente do que o Pessolano pretende também. A questão é a execução. O Pessolano até agora está mostrando que sabe como fazer as sessões de treino, como trabalhar, como gerir o grupo, e o Felipe Conceição aqui no Cruzeiro pelo menos não funcionou. Então até o presente momento eu acho que sim, Paulo Pessolano foi uma contratação acertada, e o trabalho dele no Cruzeiro até o momento está sendo muito bem feito. Espero que assim permaneça, de preferência que a gente seja campeão mineiro, mas se eventualmente o título não vier, até porque a obrigação é toda do Atlético, que se dane também, o nosso foco é a Série B do Campeonato Brasileiro, e vejo ele plenamente capaz de montar o nosso elenco, de ajustar as peças para que a gente consiga subir no final da temporada. O Caio Henrique pergunta, você acha que como o Marco Antônio está um pouco sem espaço aqui, seria interessante um empréstimo dele para o time do Ronaldo na Espanha? Caio, obrigado pela pergunta. Se o Marco Antônio não estiver nos planos do Paulo Pessolano para o resto da temporada, para a disputa da Série B e tudo mais, eu não vejo o menor problema dele ser emprestado para outro clube. Mas eu não sei se o Valladolid seria uma opção interessante para o Marco Antônio e para o próprio Valladolid, por quê? Ele ia jogar lá? Eu sinceramente não sei, eu não acompanho jogos da segunda divisão espanhola. Eu confesso que comecei a acompanhar os resultados, e às vezes vejo até os gols aí do Poçante Real Valladolid, mas assistir os jogos para saber se o Marco Antônio casaria no estilo de jogo, realmente é uma coisa que eu não tenho condição de opinar, tá? Acho, inclusive, que não seria uma tendência natural, um jogador que não está tendo espaço no Cruzeiro, ir para um clube de segunda ou da primeira divisão espanhola, né? Porque o Valladolid tem chance de subir na próxima temporada. Mas acho que se aparece uma oportunidade de empréstimo para o Marco Antônio ir para um outro clube onde ele vai jogar, onde ele vai ter sequência de partidas, não vejo o menor problema, cara, porque jogadores, especialmente atletas jovens dessa faixa etária aí, o cara precisa estar jogando. Jogador não evolui se não jogar. E por fim, o Gohan Elegante pergunta, como funcionam as negociações de atletas no futebol brasileiro? Os dirigentes se comunicam por e-mail ou trocam um zap? E mais, como eles têm acesso ao contato um do outro? Gohan, obrigado pela pergunta. Eu não posso te dizer 100% como as coisas acontecem atualmente em 2022, tá? Porque eu trabalhei nesse meio do futebol com assessoria de atletas até 2014. Na empresa que eu trabalhei, existia a parte de assessoria de atletas e existia também a parte de agenciamento, né? Que tratava dessa questão de negociações. Eu trabalhava mais na parte de imprensa, tá? Então, eu realmente não tive muito contato com isso. Mas, obviamente, a gente conhecia de vez em quando, tinha acesso, precisava mandar documento, mandar proposta, contrato e tudo mais. Tudo isso aconteceu, então, eu tive algum conhecimento do que era feito até 2014. Acho que não mudou. A forma preferencial de você fazer uma negociação, especialmente que envolve muito dinheiro, é presencialmente, né, cara? As partes se encontram pra negociar os detalhes ali. Mas, basicamente, em negociações de atletas que estão em outros lugares. Era muito contato telefônico, tá? Basicamente, ligação mesmo. Conversar com a pessoa, porque mandar mensagem, você tem que esperar a pessoa ler, esperar a pessoa mandar a resposta. E quando você liga, você consegue ter uma resposta objetiva e na hora. Então, a ligação é um método muito mais eficiente. E quando se trata de documentação, de proposta oficialmente, aí, é uma questão, realmente, que era enviada por e-mail. E eu acredito que isso não mudou, cara, inclusive, porque, recentemente, acho que foi na temporada passada, a gente teve um caso de um jogador que atuava no futebol alemão, no Frankfurt, o Kostich, que ele ia jogar em um outro clube. E aí, a transferência não deu certo, porque o time errou o e-mail que deveria ter mandado a proposta. O outro time envolvido era a Lazio, e depois ficou até um mal-estar se realmente houve um erro, ou se, no final das contas, os caras não queriam negociar e deram uma de João sem braço. Enfim, foi uma história engraçada que saiu na Trivela, e por isso mesmo eu imagino que hoje, né, esse envio de documentações oficiais continue sendo feito através de e-mail, né? Manda o PDFzinho ali, gente. Uma proposta de jogador de futebol, se você já viu, por exemplo, um ofício de prefeitura e tudo mais, né, os balanços que são divulgados, não tem muita diferença, tá? Eu já tive acesso a alguns, se procurar, talvez eu até ache alguma coisa aqui do período que eu trabalhava, mas, obviamente, eu não posso mostrar pra vocês por uma questão ética. E com relação a como as pessoas têm contato uma das outras, presidentes, diretores, atletas, empresários, todo mundo tem o telefone de todo mundo, cara. É muito fácil conseguir o contato das pessoas, inclusive. Acho que pra assuntos informais, eles mandam um zap, como você diz, mas pra esse tipo de negociação, imagino, né, que seja feito algo de uma forma um pouquinho mais profissional. Mas dirigente brasileiro, a gente não pode duvidar de nada também, né? Talvez os caras mandem um WhatsApp, umas figurinhas, uns vídeos de putaria no meio, lá, e no meio disso tudo vem alguma proposta. Vai saber. Mas pelo menos do que eu pude acompanhar, não era feito dessa forma, era mais profissional mesmo, tá? Presencial, ligação telefônica, ou o bom e velho e-mail pra formalizar tudo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários pra opinar sobre cada um dos assuntos e pra fazer a sua pergunta pra próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho